Bom dia, prato do dia! Hoje eu vou preparar pra vocês um filé de peixe assado. O melhor jeito de comer peixe na minha casa é um peixe frito com arroz e feijão. Porém, vocês que acompanham o programa sabem das restrições familiares que eu tenho. Não são nem restrições de saúde, são restrições amorosas. Porque a minha esposa chega e fala, mas amor, você vai comer fritura de novo. E eu falo, mas o peixe frito é o melhor! Ela fala, mas você sabe cozinhar, não dá pra inventar outro peixe? Eu falo, eu vou inventar! Inventei! E ficou maravilhoso, tá? Muito bem, se você tem uma esposa que nem a minha, coma esse peixe levado ao forno que você vai amar, tá bom? Chega de tralalar, neném, vamos ao que interessa. Vamos começar nossa receita preparando um delicioso molho branco, um creme branco bem gostoso. Pra quando você fizer o peixe, ele não ficar ressecado. E quando a gente leva o peixe pro forno, um dos, vamos dizer assim, detalhes importantes, é que nem ele fique cru, mas também ele não fique ressecado. E o forno é um lugar que você não tem muito acesso. Então a gente fazendo um cremão gostoso branco, vai manter a suculência do peixe, o sabor do peixe, todo o aroma do peixe, tá? É uma dica que eu te dou. Manteiga, farinha de trigo, vou queimar um pouquinho essa farinha de trigo aqui na panela. Ó, já fica fogo bem alto esse fogão, tá uma beleza. Ó, já dá um perfume de amêndoa, farinha queimada. Aí eu vou colocar o leite aos poucos, dá um golpe, dá outro golpe. Ó, quando eu fazia cozinha, muitos anos atrás, olha, eu ficava bem nervoso na hora, principalmente fazer ao vivo um molho branco. Eu falava, aí vai empelotar, não vai empelotar, vai empelotar, não vai empelotar, sabe? Mas aí eu fui pegando o jeito e eu aprendi, ó, e hoje eu compartilho com vocês. Você vai gotejando o líquido e aos poucos você vai hidratando a farinha. É raro dar shabu, é raro, tá vendo, ó? Demora um pouquinho mais, mas você vê que a farinha tá lisinha. Chiang, compareça à aula internacional da Cozinha do Borky, por favor. Opa, venho pra ajudar. Isso, welcome. Ó, você pode ir fazendo esse molhinho pra mim. Vai zelando com ele. Daqui a pouco você coloca esse creme de leite, tá? Colocar um creminho de leite nesse peixe, por favor. Noz moscada, elas moscadas, todos moscados, tá? Coloca um pouquinho pra nós. Vai, pouquinho de noz moscada, Chiang. Por gentileza que tu exausto, tu... Eita! Fugiu, tá vivo. Cuidado, é só a noz, a unha não. Isso, boa. Um pouquinho de sal, Chiang. Muito obrigado. Um pouquinho mais. Ó, pode pôr o creme de leite, pode pôr o requeijão, pode pôr o jogurte, tá? Vamos pôr já? Pode. Você dá conta aí? Acho que eu vou desligar. Você vigia ele pra mim? Isso. Agora vamos ao nosso pescado. Obrigado, Chiang. Daqui a pouco a gente vai solicitar o molhão, tá? Pessoal, eu tô trabalhando com a tilápia, ou também conhecido como St. Peter, vai ficar mais chique. Mas a nossa tilápia, ela parece um tambaqui. Olha, olha o tamanho dessa tilápia. Ó. Olha isso. Olha o tamanho dessa tilápia. Tá bonita. Tá bonita. Vou temperar com sal. Suco de limão. Pimenta do reino. Tempera na hora, viu gente? Não vai deixar esse peixe no suco de limão aqui, senão vai cozinhar tudo, vai virar um ceviche, tá? Ô, Daniel, tá pronto aqui. Tá pronto? Tá pronto. Tá ótimo. Muito obrigado, Chiang. Aqui no refratário, ó, eu vou colocar um pouco de azeite. Vou colocar, essas batatas estão cortadas em rodelas e pré-cozidas, só escaldadas na água, pra dar uma adiantada nela, senão ela vai pro forno, ela vai ficar crua e o peixe vai ficar esturricado, tá? Entendeu a jogada? Dá uma adiantada no cozimento da batata. Eu vou dar uma mordida pra você ver o ponto, tá? Tá macia, mas ela tá íntegra ainda, crocante, tá? Não vai jogar de volta. Não vou jogar? Não. Vamos comer, vai. Agora tem que lavar a mão. Ó, pessoal, entenderam aí a situação? Batata cozida. Batata cozida. Cebola. Cebola picada. Em cima da batata. Fácil? Gostoso? Agora vamos pegar as unidades de peixe. Ó, vamos temperar aqui. E aí a gente vem. Põe um peixão aqui. Tilápia. Ah, Daniel, pode ser outro peixe? Pode ser outro peixe. O filé é que você tiver acesso. Sim, é menos vinha. Ó. Vou colocar esses três, tá? Aí eu vou colocar, pessoal, um pouquinho de ervas de Provence. ou uma outra erva que você goste, tá? Tomilhozinho. Até um orégano. Aí. O queijo. Ó que beleza. Tá? Queijo meia cura. Bem pouco. O molho. Porque eu vou pôr o molho. Isso. Só um cheirinho, tá? Eu vou reservar ele depois pra ir por cima. O molhão. Tá um silêncio. É, tá esperando, sim. Todo mundo querendo ouvir. Sabe o que é legal esse prato? Que é um prato único. Você tá fazendo aqui, já tem a batata, aqui, já tem o peixe, já tem o carboidrato. E é bonito. Agora, o queijo por cima, pra gratinar. Levar ao forno. Ó, queijo meia cura, mozzarella. Se hoje é meia cura. Eu usei o queijo meia cura em alguma outra receita. Até foi no bom bocado, né, Shang? Que nós usamos. Sim. Foi ontem. Foi. Aí ficou. Mas é no doce. Foi no doce, mas é o mesmo queijo, fia. Tinha que inventar. Não vou comprar a mozzarella. A gente já comprou. Já tem aí. Já tem aí. Tá? Não precisa de papel alumínio, não precisa nada. Vai pro forno. Deixa eu mostrar o nosso peixão aqui assado. Ah, Daniel. Daniel, posso incrementar com o quê? Menina, pega umas bolas, pega uns pedacinhos de maçã, pica a maçã, refoga no molho branco junto com a manteiga, a maçã. Se você tem um boleador de maçã, umas bolinhas de maçã junto com aquela manteiga queimada e a farinha, dá uma aquecida nessa maçã assim, ó, uma boa passada nela e faz esse molho branco com pedacinhos de maçã e joga em cima do peixe. Nossa, que fechada. Eu só não falo da banana porque a banana combina muito com o peixe, mas ela pode desmanchar muito no molho branco, tá? Quer anotar a receita, minha linda? Vamos lá. Lápis e papel na mão. Um quilo de filé de peixe, sal, suco de limão, pimenta do reino a gosto. Tranquilo. Temperou o peixe, uma lata de creme de leite sem soro para o molho branco, uma xícara de chá de leite para o molho branco, uma colher de sopa de farinha de trigo, duas colheres a três de sopa de manteiga, sal, noz moscada que você viu a Jang colocando aqui e já era, deixou cozinhar um pouquinho e já colocar por cima do peixe. A cama, eu fiz uma caminha de batata cortada em rodelas, cozida al dente e um pouco de cebola rodelas de cebola sobre a batata, tá? Não esqueça de colocar um pouquinho de azeite ou uma manteiga, alguma coisa no fundo do refratário para a batata não agarrar lá no fundo e ficar tudo queimado, tá? Pode levar para o forno depois de você colocar aquela cobertura gostosa de queijo, 200 graus, 40 minutos, tá? Fornão quente, 40 minutos, você vai ter seu peixão aí maravilhoso, tá?